Estão esperando falar boa noite, povo de Deus? Então, boa noite, povo de Deus! Boa noite, povo de Deus! Hoje é segunda, mas nós já estivemos juntos na sexta, no sábado e no domingo. A liberdade é o dom de Deus. Você pode até escolher virar as costas para Deus, que você tem liberdade. Mas ainda assim, Ele continuará amando você. Deus ama de forma intencional e incondicional. Amém? A criação é um dos grandes feitos de Deus. Quando Deus criou, do primeiro dia até o quinto, Ele disse, é bom. Mas quando Ele criou o ser humano, Ele disse, é muito bom. Do ponto de vista de Deus, você como ser humano, e eu também, como ser humano, do ponto de vista de Deus, nós somos muito bons. Deus seja louvado por isso. O Deus que criou, Ele tem também o poder de recriar. E ontem à noite, nós tratamos sobre um outro grande feito de Deus, que foi o dilúvio. Não foi o dilúvio, foi o êxodo. Ninguém falou para mim que foi o êxodo? Ninguém. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus o fez, fez o povo passar pelo meio do mar. O mar representa as dificuldades da vida, as provações. Aprendemos ontem que quando Deus não abre o mar como fez para aquela grande multidão, Ele acalma o mar como fez para um grupo de pessoas. Ou então, Ele faz com que algumas pessoas andem sobre o mar. E hoje, vamos falar sobre um outro grande feito de Deus, inexplicável. A encarnação. Quando lemos na Bíblia, a respeito da encarnação de Cristo, nós não podemos afirmar que entendemos. Porque é inexplicável. Como é que se pode entender uma coisa que é inexplicável? Não dá para entender. Alguns tentam até explicar. Não dá. Quando eu penso que alguém nasceu porque o Espírito Santo de Deus fez com que uma mulher ficasse grávida, é muito complicado para a minha cabeça, e a minha cabeça não é tão pequena. Não sei o que é para a sua, mas eu penso que deve ser também muito complicado. Nas coisas de Deus, nas coisas da religião, nas coisas da fé, nós não precisamos de explicações, nós precisamos de convicções. Eu não sei dar todas as explicações sobre esse assunto, mas eu posso dar a você as minhas convicções. E quando eu leio na Bíblia, está aberta aqui, a Palavra de Deus. Gálatas capítulo 4, verso 4, diz assim, Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Eu não tenho tempo de explicar os detalhes desse pequenino verso de Gálatas 4. Porque se eu tivesse tempo, eu falaria que a expressão Filho, ela tem tudo a ver com esse planeta aqui. Ela tem a ver com o processo de salvação, com o projeto de salvação. Porque senão você vai entender que Jesus é Filho de Deus no aspecto de criação. aí dá uma confusão. Mas para o projeto de salvação, Jesus é o que toma o lugar de Filho de Deus. O que queria dizer Paulo quando escreveu sobre a plenitude do tempo? O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós começamos a contar o tempo pelos segundos. Alguns aparelhos contam frações menores do que segundos. Mas nós conseguimos contar em segundos. Minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios. Como é o tempo de Deus? Não sei dizer para você. Porque eu não estou dentro da mente de Deus. O tempo de Deus certamente é diferente do meu e do seu. Mas a plenitude do tempo que Paulo fala aqui, É um momento específico na história deste universo que nós conhecemos. Porque o universo que é conhecido, ele não é todo o universo. Há um grande universo que não é conhecido. O que nós conhecemos é uma fagulha. E um dia, pela graça de Deus, quando nós formos transformados, Nós vamos conhecer o verdadeiro universo de Deus? Basta apenas entender que Paulo diz que aquilo que os olhos nunca viram, Que os ouvidos nunca ouviram, e jamais subiu ao pensamento do homem, Deus está preparando para aqueles que o amam. Quando nós formos transformados, conheceremos este grande universo. Mas falando de Gálatas 4,4, É um momento único na história deste planeta aqui. Quando o tempo de Deus, até agora, Ele se juntou com o nosso tempo. É a plenitude do tempo. Jesus veio. E olha, Jesus havia sido profetizado, E anunciado no Éden. Tanto que, quando Adão e Eva receberam o seu primogênito, O primeiro filho, Eles já o saudaram com a probabilidade de ser Ele o grande libertador. Depois Daniel especificou algumas coisas, E finalmente chegou o dia, Quando no relógio de Deus, O Senhor Jesus deveria nascer, E lá na cidade de Belém, Os anjos cantaram e anunciaram, Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso é encarnação. Os textos bíblicos, eles dizem que, A sombra do Maldíssimo pousou sobre Maria, E ela passou a esperar um ente santo, Que seria chamado, Filho de Deus. Na plenitude do tempo, Todas as nações, Estavam sob o domínio de um só povo. Havia uma língua, Que se falava em praticamente todos os lugares, E essa língua, Era aceita como a língua da literatura. Os judeus, espalhados pela dispersão, Eles se reuniam, Periodicamente em Jerusalém, E dali eles poderiam levar, A notícia de que havia nascido, Cristo, o Salvador. A plenitude do tempo. Mas o que significa encarnação? Encarnação significa alguém, Esvaziar-se completamente, E descer aqui, E tornar-se um de jaz. Se a gente fosse analisar assim, Do ponto de vista escatológico, E eu tenho aqui um professor de escatologia, Depois eu vou apresentá-lo a vocês. A gente diria que, O Senhor Jesus, Ele, Tabernaculou conosco. Vou explicar. Quando em Êxodo, Deus mandou construir o tabernáculo, Deus disse assim, Para que eu possa habitar, No meio deles. Jesus é o Deus, Que tabernaculou conosco. Isto é, Ele veio habitar no meio de nós. Quando eu olho para Jesus, Como Deus que veio aqui, Eu descubro que, Para vir aqui, Ele não teve que, Abandonar os seus atributos divinos, Mas ele teve que abandonar a sua glória. Olha aqui, Preste atenção, Para você não sair por aí, Falando aquilo que eu não falei. Ele não perdeu os seus atributos divinos, Porque o Senhor Jesus, Mesmo se tornando homem, Encarnado, Na figura urbana, Ele nunca, Em nenhum segundo, Nenhuma fração de segundo, Deixou de ser Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Homem, Ele é homem, Deus, Mas Ele deixou, A sua glória. Sabe o que é isso? Deixar privilégios, As vezes eu fico, Pensando quando a gente prega para as pessoas, E quer tornar as pessoas cristãs, E a gente fica dizendo, Que tem que deixar uma porção de coisas, Para ser cristão, Não tem que deixar nada para ser cristão, Para ser cristão primeiro, Tem que aceitar que Deus, Veio habitar conosco, Com um propósito divino, O resto, É acompanhamento, Não é o prato principal, O prato principal do cristianismo, É o Senhor Jesus se tornando um de nós, Vivendo como um de nós, E sem pecado, Conforme diz Hebreus 4,15, E vencendo, Onde lá atrás, Nós perdemos, A batalha, É entre Deus, E Satanás, A batalha não é sua, Deus é quem peleja por nós, Ele que é o grande vencedor, Porque se dependesse de nós, Nós estaríamos perdidos, E nós perderíamos completamente, Mas, Jesus veio, E venceu, Obrigado pastor Gilson, Siga um exemplo dele, Quando eu disse, Jesus veio e venceu, Eu falo amém, Jesus veio, E venceu, Amém, Eu soube que um dia desses, Nós tínhamos mais de 1.600 pessoas, Penduradas na rede, E nos acompanhando aqui, Você que está nos acompanhando agora aqui, Diga amém, Diga assim seja, É verdade, Porque Jesus Cristo, Veio aqui, E onde nós tínhamos sido derrotados, Ele venceu, Amém? Amém, Agora, Amados, Eu poderia citar aqui, Uma dezena de autores, Que falam desse assunto, Da encarnação, Mas eu vou dizer para vocês, Que embora eu conheça, O que eles escreveram, Eu não tenho interesse nenhuma, Nenhum, Intenção nenhuma, De dizer o que eles disseram, Sabe por quê? Eu tenho aqui nas minhas mãos, Se você tem aí também, Um livro, Que tem todas as informações, Que eu preciso, Pegue aí Filipenses, Capítulo 2, Por favor, Rapidamente, Nós estávamos usando Gálatas, Agora há pouco, Uma carta de Paulo, Vamos usar uma outra, Carta de Paulo, Escrita aos Filipenses, No capítulo 2, Ele nos convida, No verso 5, A termos o mesmo sentimento, De Cristo Jesus, E ele diz assim, Pois ele, Subsistindo em forma de Deus, Isso quer dizer o seguinte, Isso quer dizer, Pré-existência, Quando Jesus encarnou aqui, Ele já existia muito antes, Subsistindo quer dizer, Existência eterna, Aqueles que ficam dizendo por aí, Que é um ser criado, Estão cometendo uma tremenda ofensa, A divindade, Ele subsistindo em forma de Deus, Vejam, Mesmo sendo Deus, Ele não se agarrou, A esse negócio, De ser Deus, O verso, Diz assim, 7, A si mesmo, Se espaciou, Murchou, Sabe o que Jesus fez, Por você? Ele murchou, Por você, Para que você pudesse, Ser embelezado, Embelezada, Ele murchou, Você tem disposição, De murchar para os outros, Deus tem, Deus tem, É o amor, Amor, Incondicional, Intencional, Que não muda, A si mesmo, Se esvaziou, Mais do que isto, Assumiu a forma, De servo, Tornando-se, Em semelhança, De homem, E reconhecida, Em figura, Humana, Se humilhou, A si mesmo, Se humilhou, Tornou-se, Obediente, Até, A morte, E que morte? De cruz, Um dia destes aqui, Uma noite destas, Eu vou falar sobre o Calvário, É romântico falar sobre o Calvário, Mas isso é para uma outra noite, A encarnação de Cristo, É um exercício, Que você tem que compreender, Exercício, Que exercício? Deus, Esvaziar-se, Murchar-se, Murchar por você, Descer, Tornar-se homem, Servo, E permitir, Ser levado para o madeiro, Quando eu leio, Que ele diz assim, Eu dou a minha vida, Voluntariamente, Espontaneamente, Ninguém atira de mim, É Deus, Porque qualquer um ser criado, Deus pode tirar a vida, Deus pode dizer, Acabou, Mas Deus, Eterno, A sua vida foi, Doada, Dada, E ele diz assim, Eu dou a minha vida, Para depois retomá-la, Eu sou apaixonado, Por alguns dos feitos, De Deus, Grandes, Eu, Eu durmo pouco, Sou de acordar cedo, Eu tenho tempo, De meditar, Nas coisas de Deus, E eu fico encantado, Com alguns desses, Grandes feitos, De Deus, E eu tenho que falar, Para você, Não é, Não vou dizer, Tenho que confessar, Para você, Porque não é um pecado, Mas eu tenho que dizer, Para você, Que, Eu fico impressionado, Com esse grande feito de Deus, A encarnação de Cristo, Não é que eu entenda, Eu aceito, Eu acho assim, Exuberante, Eu acho uma coisa, Do outro mundo, Mas como é que você pode, Achar uma coisa, Do outro mundo, Se você está acabando, De dizer que não entende, Eu disse que não entendo, Mas disse que aceito, Entra a fé, Sem fé, Impossível, Agradar a Deus, O resumo, Disso aqui, É que o Senhor Jesus, Veio aqui, Grave isso aqui, Ele veio aqui, Para interromper, Uma sequência, De malunidade, Provocada, Por Satanás, Esse é o projeto, De Deus, E quer saber, A plenitude, Do tempo, Não tem a ver, Apenas, Com aspecto histórico, Político, E linguístico, Não, A plenitude, Do tempo, Tem a ver também, Com os propósitos, De Satanás, Para com os seres humanos, Ele trabalhou, Ardentemente, Durante séculos, Para tornar, O abismo, Entre o céu, E a terra, Causado, Pelo pecado, Ele trabalhou, Para tornar, Esse abismo, Intransponível, E quase, Conseguiu, Mas, Deus, Está lendo, Quase, Amém? Quando o Senhor, Jesus, Veio aqui, Baixou a esse planeta, Ele interrompeu, Essa sequência, Calopante, De malignidade, De Satanás, Escute, O que eu vou falar agora, Mas, Não é para tremer, Não, Nos dias, Da primeira vinda, De nosso Senhor, E Salvador, Jesus Cristo, O inimigo, Havia trabalhado, Tanto, Influenciado, Tanto, Os seres humanos, Que era possível, Ver, O selo, Dos demônios, Na fisiologia, Dos homens, E se Jesus, Não tivesse vindo, Isso, Teria se tornado, Insuportável, Quando eu falei, Ontem, Que um dos, Segmentos, Dos milagres, De Jesus, Esteve relacionado, Com os demônios, Foi também, Uma forma, De o Senhor Jesus, Deter, Essa escalada, Terrível, Do mal, Agora, Imaginem vocês, Quando a gente, Pensa, Numa pessoa, Endemoniada, E seria bom, Que não aparecesse, Ninguém, Aqui assim, Porque é muito ruim, Atrapalha todo mundo, Mas a gente, Imagina, Uma pessoa, Desfigurada, Não é? Eram, Assim, As faces, Daqueles, Homens, Nos dias de Jesus, Esses, Endemoniados, Que você lê na Bíblia, São alguns, Dos muitos, Os homens, Choravam, E lamentavam, Porque não viam, Nenhuma luz, Mas, Haviam, Alguns, Fieis, Que esperavam, Pela vida, Do libertador, E no tempo, Aprazado, Os anjos, Cantaram, Que vivem, Eu quero, Dizer para você, Que toda vez, Que nós, Fazemos, Um esforço, No sentido, De barrar, O reino, De satanás, Ele fica, Irado, Contra nós, Toda vez, Que você, Tenta, Fazer alguma coisa, Para diminuir, O reino, De satanás, Ele fica, Irado, Contra você, Sempre, Que uma igreja, Se propõe, A fazer algo, Para diminuir, O seu reino, Ele fica, Irado, E algumas, Vezes, Ele faz, Coisas, Terríveis, Mas, Se você, For fiel a Deus, E ficar, Do lado, De Deus, A frase, De uma, Das mensagens, O mais fraco, Dos filhos, De Deus, Quando segura, A mão, Do Senhor Jesus, É mais forte, Do que satanás, É uma, Dessa frase, Mais forte, Quando você, Fica do lado, De Deus, Do lado, Do Senhor Jesus, O inimigo, Pode até, Atacar você, Mas, Deus, É muito mais, Amém, Glória a Deus, Por isso, Deus, É muito mais, Você, Não tem que temer, Manoel, Manoel de Andrade, Era pastor, Em Papa, Do Piraí, No Rio de Janeiro, E, Com o desejo, De fazer, Uma série, De evangelismo, O seu primeiro, Trabalho, Foi visitar, As pessoas, No bairro, Onde ele, Gostaria, De fazer, Esse trabalho, Para Deus, E eu, Disse, Dois minutos, Ou três, Que quando nós, Pretendemos, Fazer alguma coisa, Para Deus, Para atacar, O reino do inimigo, Ele fica irado, E ele ficou irado, Com o outro, Manoel, Uma das pessoas, Que desejou, Estudar a Bíblia, Foi uma senhora, E essa senhora, Tinha uma ligação, Muito grande, Com o inimigo, Mas, O pastor, Estudou a Bíblia, Com ela, Ela tomou, As decisões, Aceitou, Ser batizada, Abandonar, Toda a sua vida, E a sua vida, Era uma vida, Até certo ponto, Interessante, Possuía, Um centro espírita, Uma senhora, Média, E o pastor, Em sua bondade, Ajudou, Aquela senhora, A fazer uma limpeza, A lavar o salão, Mas, Lá dentro, Existiam, Muitas coisas, Antigas, Envelhecidas, Apodrecidas, E numa dessas, Colocando, Essas coisas, Antigas, Nos, Fargos, Para elas, Serem jogadas, Fora, Algumas, Bactérias, Tomaram, Posse, Do corpo, Do pastor, E, No sábado, Quando foi, O batismo, Dessa irmã, Ele nem, Entrar na área, De tão febril, Que estava, O pastor, Aurelino, Fez o batismo, Saíram dali, E o pastor, Aurelino, Levou o pastor, Maruel, Para o hospital, Hospital Silvestre, Adventista, No Rio de Janeiro, Os médicos, Começaram a tratar dele, Mas ele, Estava cometido, De uma pneumonia, Dupla, Começou a fechar, A garganta, Traqueia, As amígdalas, E os médicos, Perderam, Toda a expectativa, De uma, De uma operação, Toda vez, Que a gente, Batalha, Diretamente, Contra o reino, Do inimigo, Ele fica, Muito irado, Mas a nossa luta, Diz a palavra, Não é contra a carne, E o sangue, É contra os principados, E as potestades, Os dominadores, Desse mundo aqui, Era uma madrugada, Por volta, Das três horas, Da manhã, O pastor Manuel, Tinha três filhinhos, Pequenos, Ele falou, Para Deus assim, Uma oração, Fervente, Senhor, Se a minha enfermidade, É alguma coisa, Que provém do inimigo, Por eu ter feito, Esse trabalho, Que eu fiz, Eu peço, Que o senhor me cure, Porque o senhor, É mais poderoso, Do que o inimigo, Eu estou me lembrando, Dos meus filhos, Ele disse a Deus, Eu gostaria, Que eles tivessem, Um pai, Para educá-los, O pastor Manuel, Acabou de orar, Não tinha mais energia, Não tinha mais força, Não aguentava mais nada, Da planta do pé, Na direção, Da cabeça, Começou a subir, Um calor, Tremendo de um calor, E quando esse calor, Foi chegando, Na altura dos pulmões, Que estavam, Completamente, Infectados, Eu vou pedir, Volta redonda, Volta redonda, E barra do piraí, Queríamos abrir uma igreja, E foi lá, Que encontramos, Aquela senhora, Chefe de um centro espírita, Ela e a sua filha, E a filha, E eu comecei a estudar, Com aquelas senhoras, E numa sexta-feira, Preenchi as fichas, E fui limpar, O centro era pediu, E ali nós tiramos, Muitas imagens, Inclusive, Muitos manjares podres, Conforme o pastor citou, Coloquei-os dentro, De um carrinho de mãos, E comecei a levá-los, Para jogar no rio, E quando eu estava, Passando pela rua, Quatro senhoras, Que faziam parte, Do centro espírita, Quando me viram, Elas se afastaram, E uma gritou, Dizendo, Eu odeio este homem, Porque ela sabia, Que estavam estudando, Com aquela senhora, Joguei tudo fora, Sexta-feira, Sábado, Fui para a igreja, Domingo, Segunda, Terça-feira, Fui fazer uma visita, Em uma outra igreja, Em Valença, Quando voltei para casa, Terça-feira à noite, Eu comecei a passar mal, Febre de 39 graus, E daquele momento, E bem diante, Eu comecei a vomitar, Uma médica adventista, Veio à minha casa, Passou remédios, Mas nada de melhorar, Então, Quarta, Quinta, Sexta, E no sábado, Seria o batismo, Eu não podia fazer o batismo, Devido, A minha enfermidade, O pastor, Ele fez para mim, A noite me levou, Para o hospital, Quando foi feito lá, Os exames, Eu estava, Conforme o pastor já citou, Cinegonia dupla, De sábado, Até quarta-feira, Eu fiquei entre a vida e a morte, Até quando, Três e meia, Da manhã, Eu senti que estava indo embora, E quando, Eu percebi, Que realmente, Estava, Morrendo, Literalmente, Morrendo, Eu só tive tempo, De fazer uma oração a Deus, E puxar, Aquela campainha, E quando, O enfermeiro veio, Ele nem me pegou, Ele saiu, Correndo, Para chamar o médico, E nesse terín, Eu, Simplesmente, Disse para meu Deus, Meu Deus, Eu quero viver, E se foi Satanás, Que provocou essa doença, Por favor, Cura, E foi, Exatamente, O milagre, Quando, Eu senti, Um calor, Da planta, Dos meus pés, Subindo, Passando pelas pernas, Chegando aos quadris, Até, Quando, Aquele calor, Forte, Chegou aqui, Eu vomitei, Dei, Um espino forte, Aí eu desmai, Só me lembro, Depois, Quando a médica, Estava, Ali cuidando de mim, Minhas unhas, Já estavam rocheadas, Enfim, Enquanto, Deu sete da manhã, O meu médico, Ao chegar, Ele rapidamente, Foi, A, Ao meu quarto, E quando, Ele chegou ali, Olhou para mim, Perguntou como eu estava, E disse, Tudo bem, Ele fez alguns exames, Os meus pulmões, Estavam, Completamente, Limpos e curados, Amém, E ele disse, Pastor, Quero te dizer, Que, Você, Foi curado, Deus curou você, Foi um milagre, E, Dois dias depois, Eu estava saindo, Do hospital, Deus seja louvado, Pelo que aconteceu, Na minha vida, Foi um dos maiores, Milagres, Que Deus já fez, Em minha vida, Depois da conversão, Pastor, Quantos anos, O senhor já tem, Em ministério? Eu compreendei, No dia 1º de janeiro, 35 anos, Não é uma bênção, Mãos? 35 Podemos dizer, Deus seja louvado, Todos? Amém, Deus seja louvado, Pastor Manuel, Escreveu um livro bonito, Pastor, Vamos saber, Infelizmente, Ele trouxe um pouquinho, Lá para vocês, Deixa eu só mostrar aqui, Mas ele me disse, Que já está saindo, Uma nova edição, Se não for, O melhor livro, Sobre escatologia, Está, Entre os melhores, Tive a alegria de ler, Antes de ser definido, E lhe depois também, Parabéns, Pastor, Mas, Deus seja louvado, Eu queria concluir, Dizendo o seguinte, Fica aqui comigo, Pastor, Pastor, É um trunfo, Na mão de Deus, Para provar, Que o Senhor Jesus, Ele barra, A força do inimigo, Amém, Amém, O Senhor Jesus veio, Ele barrou, Essa onda, De malignidade, Que Satanás, Estava provocando, Mas, Muito mais do que isto, A encarnação, De Cristo, Significa, A nossa ligação, De volta, Com Deus, Porque o Senhor Jesus, Nunca mais, Partirá, Esse laço, Com o qual, Ele foi ligado a nós, A humanidade, Nunca mais, Nós podemos, Confiar em Deus, Não precisamos, Ter medo inimigo, A encarnação, De Cristo, É um trunfo, Para todo o universo, Provando, Que Deus, É mais, É mais, Poderoso, Que Deus, Tem um plano, E que se nós, Permitirmos, Ele vai, Executar, Esse plano, Na nossa vida, A despeito, De toda a guerra, Que o inimigo, Trava, Contra Cristo, Contra a sua igreja, Contra o seu povo, Queria chamar, Aqui a frente, Hoje, Umas pouquíssimas pessoas, A Fran vai cantar, Uma música, Que a gente, Canta muito, Também, No Natal, Porque, O Natal, É o nascimento, De Jesus, Mas, O nascimento, De Jesus, É porque, Ele se fez, Um de nós, E eu queria, Chamar aqui a frente, Umas duas, Ou três, Ou quatro, Ou cinco pessoas, Não importa, Quantas, Pessoas, Que não, Compreendem, Esse tema, Que tem dificuldade, De aceitar, Esse assunto, Os que, Têm facilidade, De aceitar, Não precisam, Virem aqui, Mas, Se você, Não compreende, Tem dificuldade, De aceitar, E gostaria, Que Deus, Selasse, Hoje, Na sua mente, A facilidade, Para entender, Que o Senhor Jesus, Veio aqui, Para, Farrar, Essa onda, De malignidade, E também, Para ser, Um de nós, E para ser, O nosso, Penhor, De redenção, Eu quero convidar você, Para vir aqui a frente, Deus, Vai conceder a você, A convicção, Que esse é um assunto, De Deus, E não o nosso, Porque não fomos nós, Que tomamos essa iniciativa, Foi Deus, O Deus, Que está aqui, E quer abençoar você, Vem aqui, Tanta paz, Tanta paz, Senta paz, Já a noite, Cedo, Tão tranquilo, Está, Terá sido, Nojo, Mente assim, imagine o anjo a lamentar A telura de mar e ronar Que o rei nasceu Um de nós, o menino Deus nasceu Deus sem preso de nós Que amor grandioso Maravilhosa luz Envolve em Jesus na noite Homem Deus se fez Um de nós, Cristo rei nasceu Deus se fez um de nós Porque na noite Deus se fez Um de nós, um de nós Era noite de Natal Maravilhosa luz 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 Deus se fez um dia em nós Deus abençoe vocês grandemente Há algumas coisas que a gente não entende A gente aceita Quando os dias vão passando A gente vai descobrir Que algumas peças vão se encaixando Também a gente vai descobrir As ações que Deus está vivendo a gente Deus seja louvado por vocês a noite bem Fecha os olhos Senhor Deus Um dia o Senhor Jesus se fez um de nós Na sua vinda aqui Ele barrou A onda de malignidade que o inimigo estava Lançando sobre o planeta Algumas atitudes Foram tomadas Com a vinda do Senhor Jesus Algumas coisas impressionantes aconteceram Mas o mais importante de tudo É que o Senhor veio aqui Para estender a mão sobre o abismo E nos puxar de volta para Deus Nós sabemos que o inimigo Não tem prazer nenhum Quando nós falamos do nome de Jesus Quando nós ensinamos de Jesus Quando nós pregamos de Jesus Também sabemos que ele tem instruído homens Que se tornam famosos neste planeta Homens e mulheres Cujos ensinamentos são completamente contrários Contrários à verdade da palavra de Deus Mas Deus é muito maior Deus é mais poderoso Deus nos sustenta com a sua poderosa mão Obrigado porque o Senhor restabeleceu a saúde e a vida do pastor Manuel de Andrade Talvez hoje de noite aqui vai Ou em algum lugar pelo mundo aí Através da internet Alguma pessoa esteja precisando muito de uma operação espiritual do Senhor Eu peço que nesta hora A graça necessária seja concedida Algumas pessoas estão sofrendo Porque Satanás tem atormentado a vida dessas pessoas E eu peço em nome do Senhor Jesus agora Libertação meu Deus Entregamos o teu povo e a nós mesmos Nas tuas mãos Em nome de Cristo Amém Amém Amém